E o almoço hoje foi assim ó, arrozinho, tudo improvisado aí, churrasquinho, ó, a lingucinha, a carninha, a nossa mesa aqui ó, aqui é futura pia, futura pia, futura bancada. E aí só no churrasquinho ali ó, preparando o churrasquinho, tá todo mundo comendo aí ó, já, tá boa a comida pai? Gostosa. Gostosa? Mamãe comendo aí ó, bocadinho de churrasquinho, vinagrete, batatinha palha, comida improvisada hoje aí ó, pratinho do meu amor, tirando terra hoje. Minha casa tá aí ó, morto, eu vi o cavalo, nós passamos na asfalto de um cavalo morto, amarrado, é uma covardia que fizeram com o cavalo. O dia tá assim hoje gente ó, céu azul, bastante sol e o amor tá ali ó, tava ali na terra ali ó. Nós chegamos hoje aqui, trouxemos mamãe e papai, aí o dia foi meio corrido, não deu pra eu filmar antes. Tem que movimentar um pouco com eles né, pra depois dar atenção, mas agora aí ó. Hoje a água tava, hoje a água tá, não chegou aqui ainda, chegou cedo, mas deu uma parada, aí eu tô lá com a mangueira, pra molhar a planta né. Estão todos aí ó, Lena tomando um refrigerantezinho, acampados aqui dentro, até a casa ficar ponta nós vamos acampar. Vamos que fã, vamos que fã, vamos fã. Vamos fã. Gente, olha o que é que nós descobrimos essa semana, vó. Nós descobrimos essa semana, o carrinho tá aqui ó, o amor tava tirando terra aqui ó. Descobrimos essa semana uma nova, olha o tanto de terra aí gente, que tem que ir pra espalhar ainda ó. É muita terra. Pra espalhar hoje ainda. Hoje ou semana que vem né, outro dia de trabalho, trabalho, a gente tem que trabalhar pra ter alguma coisa na vida né, fácil não gente. Pra gente ter alguma coisa na vida, a gente tem que fazer um sacrifício. Né, olha lá o mar lá ó, só puxar o zoom um pouquinho pra você ver o mar lá ó. Tá vendo? O mar tá ali. Ó, é tudo a base de trabalho, muito trabalho né. Ó o mar lá ó. Pertinho ó. Mas é tudo muito trabalhoso né. Aí a gente vê essa semana, aí a gente descobriu uma coisa aqui que a gente nem esperava descobrir né gente. Não tinha uma coisa assim que apareceu do nada. Eu molhei aqui, minha irmã tava aqui semana passada. Veio Poliana, Miguel. Ah lá, jogaram uma casca de banana em cima da minha. Isso aqui é ova do meu marido, deve ser ou do meu pai. Mas, porque eles falam que a casca da banana é um fertilizante né. Aí jogaram aqui, gente ali ó, quem tá saindo de dentro da minha. Uou, o marimbondo. Acho que ele tá tomando água ali na bromélia. Mas olha o que a gente descobriu aqui nessa raminha de... Uma raminha miúda, tá vendo gente? Uma rama pequena de melancia. Mas olha o que que tava aqui gente essa semana. Que ninguém esperou. Olha. Essa melanciazinha, gente. Olha o cabinho dela lá, gente. Que amor. A gente descobriu ela aqui, gente. Pra tentar ver se protege de ninguém pegar antes da hora, né. Pra madurar. Mas é assim ó. É Deus fazendo milagre. A produção. Ninguém sabia que tinha. Foi dando flor. Foi indo pra frente. Isso aqui nós fomos comer uma melancia aqui. Um dia que nós íamos fazer um trabalho. Aí ela já trouxe umas melancia pra gente comer uns pedaços. Aí nós fomos comer e jogamos a semente, né. A semente. Aí a semente germinou sozinha, gente. Aí germinou aqui e aqui também, ó. Tá vendo? Outra... Aqui só tem florzinha. Mas não tenho ainda... Eu acho que eu não tenho ainda a melancia. Mas tá cheia de florzinha, gente. Ó. Aqui tá precisando de melhor. Olha as florzinhas. Amarelinhas, né. Aqui puramente débida também, né. Na semana pra outra ela cresce, né. Porque semana passada eu não vi. O Miguel veio aqui no sábado. E aí... Nós não vimos. E aí... E aí... E aí tá todo mundo aqui, ó. Mexinha maravilhosa. Churrasquinho. Vou terminar o vídeo com vocês aqui. Fiz um vídeo mais rápido. Essa tábua de carne aqui, ó. Delícia. Vou provar aqui. Hummm... Tá maravilhoso, hein, galera. Tchau. Nós ficamos assim, gente. Tchau. Um com Deus. Um ótimo com Deus da fé. Olha quem veio nos visitar, ó. Olha lá quem tá nos visitando hoje, ó. O cheiro da carne, ó. E atrás de comida. Vamos botar o restinho de comida pra ele. Dá um visitante aqui, ó. Mas fica assim o final de tarde aí de vocês. Fiquem com Deus.